Viva! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu sou honesto, cresço e desapareço Enquanto estamos sem vida a gente esquece Requisitado o futuro que foi de Marei O que é muito bom porque eu vou me ter coisas mais E o que é que nós vamos nos atensar ainda mais E o que é que nós vamos nos atensar ainda mais E o que é que nós vamos nos esteja mais Enquanto a minha vida é esperança do meu irmão Não atropiei o teu amigo na minha coração E não terás que cada mão terás um pau E não confiei o seu dedico, não te martiriz Não te curto, desculpa por essa noite de mim Muitos, muitas vezes, batalharam no colado ilegal Pensando ser o caminho, mas me abatou o futebol E os jurados sem medo, desacreditaram o seu potencial E acabaram na caveia ou no cemitério, mas em que a lidar É de estar os meus pra vir, acredita em que isso é verdade Porque a vida é dura, mas não dura e tal cura Nós somos mais ou menos, nós ganhamos primeiro Olha que assim como as praças nos amoram Então, coitado, eu passando-me pelas minhas cores Vê como deve ser Diz como deve ser Diz como deve ser Tudo como deve ser Vê como deve ser Diz como deve ser Diz como deve ser Tudo como deve ser Diz como deve ser Vem todos Diz como deve ser Obrigado.